Oi pessoal, tudo bom? A gente já está no último dia aqui na viagem Eu não consegui gravar muito nos outros dias Porque tinha bastante gente junto com a gente Mas eu vou tentar gravar um pouquinho mais do nosso dia hoje A gente está indo na praia A gente está indo na Tok Tok Que é uma das praias mais bonitas aqui de São Sebastião Litoral Norte de São Paulo E eu vou mostrar um pouquinho de como que é lá pra vocês Vou deixar a criança quietinha Dá um picotinho Tá? Carro lotado de tranqueira de bebê Né filha? Tá de boa Música E a Melissa adorou ver o mar e não ficar na piscina, então ela ficou na piscina até ficar enrugada a tarde inteira. E ela amou, se divertiu bastante. Mamãe! Mamãe! Toda folgadona aí atrás, né? Lindona! Cadê a gatinha? Come seu biscoitinho! Come! Lindeza da mãe! Vamos para a praia? Mais um dia de praia! Mãe! 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 Você não queria que eu comprasse porque era caro? Mãe! 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 É! Mãe! 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 Eu acho que essa é a sua d'água, né? É. Esse é o meu barcozinho. Mel. Ó, peixinho. Come o peixinho. Meu brócolis. Peixinho. Tá vendo o que você deixou cair aí? Tá depois? Guardando pra mais tarde, filha? Olha a sujeira. Eu ia ficar analisando, né? Verdadeiro catamigalha. Achei um brócolis. Nossa, gente. Me insome. 15 reais de água, né? Fácil. A garrafe desse tamanho era 4? Nossa. O pouco tá 6? 6 reais. Açaí 15. Acho que o Patrício falou 15 naquele lá que ele tomou ontem. Sério? Nossa. Tá brincando? Nossa. Eu não tomei. Por que que eu tomei aqueles picolé de 5? É, 3 picolé de uma tigela desse tamanho da tigela. Era uma panela que ia sair aquilo ali. E os nossos sorvete dava 3 açaí. Nossa. Nossa, os nossos sorvete dava 39. Tá se repuscando, filha? Os nossos sorvete dava 45, não foi? Tava 3 açaí. Que gostoso. Queria ser criança pra ficar nessa piscininha. Opa. Grande. Grossa. Comprida. Matou o nosso peixinho. Slept, slept, slept. Coitadinho do peixinho ficou olhando. Que coisa é essa, né? Cristo fez os peixes para o rio de mar. Que delícia, mamãe. Que delícia. Que coisa boa. Pronto. Chega, né? Olha o peixinho Olha de pezinho De pezinho Olha Olha a tartaruguinha Pega O peixinho Olha o chapinho 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 Eu vou pegar 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 Vou pegar